Não quero, não quero mais brigar Pra alguém, alguém me aceitar Do jeito que sou, do jeito que sou Mas pode duvidar de mim Eu vou seguir até o fim O que você pôde fazer Nasci para vencer Sou vencedor Sou vencedor E agora nunca pode me parar Eu vou continuar Sou vencedor